Oi, está tudo em live? Deixem-me só fazer o post para o Instagram. Ah, afinal acho que ficou gravado. Estava a dizer que não estava, mas está. Não acho que se te gravar outra vez. Estou a fazer o post para o Instagram. Para o pessoal saber que estamos em live. 6 minutinhos para começarmos uma conferência. Equalmente vai ser mais chill. Powered by Epic Game Store. Vai ser uma conferência mais chill, realmente mais focada em jogos só de PC. Obviamente só jogos de PC, mas em jogos indie, se calhar. Cara, do ano passado teve cenas interessantes, mas na parte foi tipo indie. Foi engraçadinho. Não gostei muito do apresentador, acho esse, bem-me lembro-me. Mas, mas é. Capaz está interessante. Eu não estou a ver o chat. Por isso não sei se alguém está aí, Zé. Deixem-me só postar para o Insta. Sabem que o chat vai ter que ser aqui. Por isso enquanto estou mexendo o telemóvel, não conseguiram o Insta. Até que passei em bateria. Ganava hoje não. O Insta. Eu não amo tudo. O que é o Insta? Aí está. O que é? O que é? O que é o Insta? O que é o Insta? O que é o Insta? O que é? não tem tempo para ver o post e vir aqui né espero que eu tinha posto um post durante a tarde a dizer que ia haver às 6 da tarde uma live stream por isso live agora agora tá agora acho que está partilhar vamos a um perfil apagar o post durante a tarde não é preciso que era só uma hora e isto aqui possa pagar a ver se isto posta a fazer upload vou começar a abrir o chat também no painel de controle móvel no telemóvel ok vamos ao Insta está a terminar já está quatro minutinhos fazer aqui um comentário e ver se isto está a funcionar vamos parar isto que está com o som ou se estava uma ouvida do braço se calhar Zés não sei que estava aberto isto é possível já está a funcionar tudo direitinho vamos lá para a conferência como é que fica o som se eu puxar isto para o máximo é não está a mal ok fullscreen temos isto a funcionar direito na página oficial a 1080p tá e o pc gaming show pc gaming show não está a 60 frames a live e as consolas está como assim Zés como assim parecia Saki como é que estás como assim parecia ok let's go boys acho que tenho aqui uma definição que me dá para isto mais lento mais mais baixo esperem aí é que é isto que eu tiro quando estou nas colunas é que é mais fixe assim e 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 Há mais que tempo a gente ir aqui ao Discordzinho. Eu nem tenho publicado as lives no Discord. Espera aí, estúpido. Já estou na minha sala. O que eu tenho que fazer, se calhar, é baixar o som disto para mim. Elas podem pedir se quiserem que eu meta mais alto também, não é por aí. Espera aí então. Espera aí, Zé. Já está. Já está. Como é que é, Nelson? Vamos lá, vamos lá, Zé. Faltam dois minutos, vai entrar aí o saque. Entra aí o saque e quer ver como é que está o som, para ver se tem que mudar algum lugar nos como é que existe. Está aí o Nelson também, ele diz-nos como é que está o som. Olha lá. Oi, fala. 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 Só se disseste ao lá e depois cortou logo. Diz. Fala aí. Só soube o alô, depois cortas. Fala aí. 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 Isso é do microfone mesmo. Fala aí. 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 O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é isso? O que é isso? Vamos ver no rod gameplays é hoje... Shenmue 3? Vou mostrar? O que? O que é isso? O que é isso? E agora o seu PC Gaming Show hosts G9 e Franky Ward Vamos mostrar o Shenmue 3? Vamos mostrar o Shenmue 3 E o rod de jogos Os mesmos do ano passado apresentaram Ladies and gentlemen Welcome to... No PC Gaming Show Ah, é o... O microfone é horrível Jesus, parece que estás na rádio Eu sei, é que está aparecendo o tablet Eu tenho que ligar isso em que a bola vai operar 30, alguns deles Então não fales enquanto está daí Eu não uso nada Existing franchises e titles Others will be exclusive World First Looks Y'all ready? I'm ready Well, I first wanna thank our sponsors For helping make this event possible Without their support This event would not happen each year So thank you so much Thanks to you for coming out It's 10am in Los Angeles Happy Monday, everyone Best day of the week Hello to all of you up in the balcony And of course, thanks to you tuning in live From all over the internet YouTube, Twitch, Twitter, Facebook Wherever you're tuning in from Welcome We're happy to have you My name is Day9 I'm one of your hosts for this event Joining me is the fantastic Frankie Ward Hello! Oh, thank you very much Thank you, Sean Hello, everyone Now, for you guys at home For the first time Whatever platform you're watching on We are going to be pulling your clever comments Just remember that I said clever comments From Twitch, Twitter, YouTube and Facebook Throughout the show Making you famous on the internet On the screen We're gonna be sharing them live And one of the things we're especially looking for Are your questions for the Borderlands 3 team Because, Sean You've got a mission To put their questions To the developers later That's right Midway through this show I'm gonna be asking those questions To the creative director of Borderlands 3 Use hashtag PCGamingShow And we'll read them live Until then Let's start the PC gaming show With our very first title From UK Developer Rebellion Several years ago They announced that they were working The Rebellion? Nice Evil Genius A real time Evil layer Yeah, Evil Genius É tão fixe Zez Agora vai sair o 2 World Exclusive Este jogo só sai no Planeta Terra Zez Cool I'm the only one I have Ron The Choosa Don't you guys meet us? You just want to have we'll still have some time For this shit Vamos lá. O que eles estão a comentar demais, Nanjo. Zez, este vai ser tão fixe. O primeiro é tão fixe. O primeiro é tão fixe, o Evil Genius, meu antiguinho, mas é tão fixe. Este jogo vai ser espetacular, Bloodlines 2. Quero é ver gameplay. Olha aí. Bem, vamos ver onde vocês vão encontrar, porque nós vamos ver o primeiro filme de gameplay. Este jogo é outro que o primeiro é simples, muito fenomenal. Eu cheguei a fazer uma livezinha disto, mas tem que trazer mais. E agora já me ouves? Agora há muito melhores. Agora nisso compara. Eu acho que eu tenho que ser o primeiro para te dizer. Estou ouvindo alguma coisa, Nanjo? Só estou ouvindo falar agora. Não, é porque eu estava a ligar os fóruns. Estou a ligar os fóruns. Estou a ligar o seu microfone dos fones. O que é? Agora está bem. Mas a verdade é que a maioria dos tipos não vão ter um ano. Temos uma regra. Não rompe a masquerade. Os gráficos não são a grande coisa. Mas os módulos... Estão a ver uma empresa pequena, não é por isso? Esta cidade... Estamos todos lutando sobre scrapes. Bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua morte. Você pode ir mesmo a... PC Gamer no Youtube. Parece logo. Elite PC Gamer. Se não vai estar aí na minha frente. Por isso não deixo spoilers. Olha 2021... Vai ser um rol de jogos início de 2020. Outro. Agora vamos ter com isto um bocado mais baixo. Para vocês ouvirem o saco. Digam se fica muito baixo. Para vocês ouvirem no live. E os vampiros... Deixem-se que mantêm suas presença secreto da humanidade. Então... Os vampiros são... Um... Um... Estão a ouvir? Não estás? Sim sim. Vocês estão a ouvir? Não sabe? Sim sim. Tem na live vocês estão a ouvir? Não sabe? Sim sim. Então temos o sistema de residencial. O que significa que... Essencialmente... Vampiros... Um... 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 Olha que foi o primeiro jogo que apareceu. Desculpa. Evil Genius 2. E depois o Vampire da Masquerade a dois Bloodlines. Não é o quê? Um... Um... Isto não foi game play nenhuma. Isto foi tipo segundos. E tem alguns caractere muito interessantes. Estão a mostrar mais. O tipo de relacionamentos vamos formar com eles como jogador? Bem... Muito frágil. Muito... Muito frágil. Estão a relação entre eles. O jogo parece tão... Literalmente... Isto parece a minha alfa. E uma coisa que estava muito intrigante para mim quando eu estava aprendendo deste jogo é... Que você não se tivesse batido e se tornou em Notorado, Dracula ou Brad Pitt. E, para ser honesto, eu pensei que você deveria colocar Brad Pitt no jogo. Porque então eu definitivamente o jogo. Você tem que ajustar o seu ambiente para se tornar um vampiro, certo? Isso é certo. Então, essencialmente, no jogo, quando você foi criado como um vampiro... Um tipo de... um muito jovem vampiro... Um monte de outros vampiros... Ah, pre-alpha, estupidez. Estás triste. Pre-alpha nem sequer tinham começado. E isso significa que, essencialmente, eles estão tendo um tempo mais lucido que você no mundo. Você está tendo um tempo relativamente bom, e aqui é eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles vão para o vampiro de pubertura de suas próprias. E, sabe, você pode ter uma família, você pode ter, por exemplo, uma esposa e filha. E você é moralmente objectiva a beber de sangue para sobreviver. E, portanto, você tem um tempo menos bom, digamos, do que o jogador está tendo. Então, você pode encontrar eles... E o primeiro jogo que surgiu e eu tenho que esperar 15 anos para isso. Qualquer pressão? Ah, sim. Tons de pressão. Mas, sim, vamos fazer isso pior. O Masquerade é o Mascherati. Mascaretti. É italiano. Não sei quem é o BK, mas já, eu conheço o clássico. E, por aí, olha o que é o que é, ficha. Depois de uma situação na Terra, a humanidade lançou um tento desesperado de encontrar refugio entre as Estras. O seu trabalho é gestão de uma coluna capaz de sustentabilizar a vida, de criaturas de comandantes, controlando colonistas e enviar escolas para minas asteroides. que eu survive em Mars. Mas eu acho que assim vai ver. Starmancer. O que é? O que é? O que é? que é? Ah, que ótimo, gente. Como assim. Pena não ter voice acting. Está sempre um bump aos jogos. Oog Light também que vocês morrem e depois voltam ao inicio e sempre a andar. Veta Access. Indiana Jones. Ambos começaram como modders. E agora, todos trabalham seu próprio estúdio. Bem-vindos-nos ao stage. De Tripwire, John Gibson e de Torn Banner, Steve. Já aparecia fixinho por acaso. Era fixe para voice acting. Mas é. Não me parece. Chegaste a jogar o Vampire, o Mascareiro. Tens que jogar, mas é fixinho. É assim, é fixinho porque é um clássico. Mas se jogasses na altura, vês que é um bocado de bugado. Não me parece. Eu estou com a gente a seguir bastante modos e graças a melhor. Sim, sim, sim. Vê lá, é um jogo que precisa de modos para correr. Jesus Christ. Ah, outro que é assim também? Qual é? É o Stalker. O Stalker tem que meter um real mod que muda aquilo tudo e mete o jogo em uma moça. É o Stalker 2009. O Stalker. No Witcher 1. O Witcher 1. Ah, o Witcher 1 corre bem sem modos. Eu joguei muito Witcher 1 sem modos. Joguei muitas, muitas horas. Sem modos. Eu nunca teve problema. A mim nunca me aconteceu, por acaso. Ora, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Torn Banner. Oxe, tu conheces estes gajos. Não sei de que, mas tu conheces estes gajos. E este também. Chivalry. É Chivalry, não é? Deve ser o Mordhau que eles já lançaram. É, este é o Mordhau, sim. O Mordhau. O Mordhau. O Mordhau. Isto é literalmente... O Chivalry. Chivalry 2? Não quero spoilers. Não, isto parece Chivalry. Isto parece Chivalry. Isto parece Chivalry. Para a frente, muito. Tás. Eu digo que quando aparecer Chivalry, aqui. Chivalry 2, agora. Consente. Ok, quando alguém ficar sem cabeça, avisa, tem que dar um play. Ok. Espere aí. Espera aí. Agora. Esperei um World of Swords, porque é pá, que é o tempo que eu falei. Agora tu és mais a mentira. Estavam a falar do nomes, é tu é que não viste. Ah, eles estavam a falar, né, Nelson? Desafodas, é. Para que é que eu quero o Chivalry 2, se já temos o Mordhau, que é tipo Chivalry 2? Por acaso parecem muito parecidos, todos eles. Especialmente este com o primeiro Chivalry. E Battle Royale no Fallout 76, bora. Eu ia sacar hoje, meu, e aquilo. De dia 10 vai começar a semana grátis. Fui lá. Ah, fechámos agora ao jogo todos os servidores para manutenção e aplicação de patches indefinido quando é que ele volta. Obrigado, Bethesda. Até quando fazem algo, eu ia fazer lá. Come on. E aposto que vai entrar um rosto de gente na parte grátis e vai cair só os servidores. Te parece muito parecido com Chivalry 1? E chegámos a jogar um bocadinho? Sim, chegámos a jogar um bocadinho. Sim, sim, chegámos a jogar um bocadinho. Fazeste os primeiros vídeos que eu pus no canal até. Sério? Fui a jogar Chivalry 1. Mas lá está, como é um jogo que é só multiplayer, 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 multiplayer. Eu joguei aqueles 5 vezes e fiquei tipo, ah, isso é igual. E não joguei mais. E aquilo. Muito, muito fluido e muito mais acessível do que no passado. E é, sabe, o tempo é muito mais rápido. É o que eu disse. O pessoal que gosta do Mord How diz que a nível de mecânicas não podes dar tanto jukes no Mord How como podes dar no Chivalry. O pessoal fazia tipo ataques, virava para o outro lado, ia a roubar o rato e depois acertava em cima e matava de sempre. Agora é. Não havia bué tricks. Como o Mord How supostamente não deixa de fazer. зарnem dois armos ao mesmo tempo. Uh, um importante benefit, um fundo das as acabas, kara, martial do Mord How. Exatamente. E tudo que eu fiquei defendendo um jogo que o Mord How do Royale novamente, não é? Porque né, Night of Fire é realmente um lagervo, não é? Se fosse multiplayer. E aí né, eu gostaria que ia mostrar a Shenmull 3 também, mas que se fosse segundo, só se passar. Você vai falar sobre Guardians sos. Mas a original Chivalry é um pouco divertido. Como você balancear o Chivalry com um elemento divertido? Era a vossa que me chamaram CS2. Não vai ser o Counter Strike Future Offensive. Global Defensive. Não, mas eram os dois nomes. Como é que te chamaste Future? Future Global Defensive. Eles, uou, sci-fi. CS Modern Warfare, exatamente. Counter Strike Modern Warfare. Baldur's Gate 3, que eles vão mostrar. E há aqui, e há Nanta. Primeiro para o Epic Games Store. Estou ansioso para ver isso em early 2020. John Gibson e Steve Pigott. Com Chivalry 2. Muito obrigado. Que há no For Smash. Estamos apenas começando aqui no PC Gaming Show. Vamos ver o que vem a próxima. Eu quero ver hoje à noite o Fucking Watch Dogs em Londres. E também o Final 17. E há que já saiu a data. Deu leak a data antes da conferência. É Março de 2020. É o início do ano de 2020 também. Vai ser nice, vai ser nice. Blobs? O que é isso? 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 O que é? É uma nova consola. Bleep blop meu. É um jogo que está lá em MOBA. Pronto. É um jogo que está a usar com isso. Mas é um jogo. É um jogo triste. Já estou a ver. É uma crítica à sociedade hoje em dia. E a 1 não era assim muito fixe, mas era porreiro, eu gostei. O 2, mais fixe que o primeiro, mais divertido, mais fun, é um jogo fun, consegue usar consigo próprio, é fixe. Agora o 3, com a cena de vocês podem controlar todos os NPCs e não sei o quê, como é que vai ser a história então? Vamos ver hoje à noite. Acho que há uma crítica à sociedade hoje em dia, estou sempre interessado em ver. Come em 2019, me dá a Mosaic. Mosaic... É tipo Inside, exatamente. E o Bliplop, é mesmo o jogo? Que ele estava a jogar? O Nando é sempre aquele gajo que sai em 10 mil jogos por ano e só joga 3, o resto não gosta de nada. A gente costuma estar nos eventos de CS. Exatamente da mesma vibe, não é sério? Ela é streamer também. Veste-se sempre para anos 60, não sei qual é a cena. É a cena dela. É por causa do cabelo e tal. É muito fofinha. É, muito gira, muito fofinha. E a pronúncia em inglês é sempre um plus. A britânica é mesmo sexy. Coffee Stain Studios, que és tu? Eu não uso o gajo a falar agora não sei o que é que é. Mas é um estúdio conhecido. O que é isso vai ser tão fixe? Mas sim, os best-sellers, sabes, que vão ser sempre bons, né? Normalmente. Excelente. Ghostbusters. Ghostbusters. O que é isso? Oh, Ghostbusters. Oh, mas vais morrer se ficaste aí, como assim? Oh, as notas são estúpidas. E é da Gamerspot também. Fallout 77, é isso. Com fantasmas. É uma expansão. O que? Será multiplayer? Ah não... O cool-op? Parece ser tipo Ghostbusters, bro. Brincar o que a gente diga. É fantasmas, olha. É tipo fantasmas contra Ghostbusters. Sem licença. Fantasma tipo a... É tipo um fantasma que possui um Poltergeist. Midnight Ghost Hunt. É tipo hide and seek mesmo. É tipo... É tipo... Gmod mas em jogo inteiro. Pode ser interessante. Quero dizer que passa baratinho também. O que é por ele? Off-Life 3. O cara, espera. O cara é mesmo chateado atrás. O cara fez o jogo sozinho. O cara fez o jogo sozinho. A One-Man-Team. Sam. Mesmo Nelson. Por favor, nos diga o que está acontecendo nisso. O que é o Midnight Ghost Hunt? Então, Midnight Ghost Hunt é um multiplayer Ghost Hunt. É fixe de estar. Ainda não apareceu aqui. Está ali na Aronho Ecrã. Ah, sim, sim, sim. A Aronho Ecrã. É a R7 do jogo. A Aronho Ecrã. Mas no interior, não são tão harmlosos como o que nós vimos. E se eu compreendo corretamente, não é sobre escondercer como uma luz. Para tentar assaltar e tirar um hunter. É, na verdade, você faz isso. Então, você pode continuar a correr e continuar a esconder. Exatamente. Então, o objetivo principal dos Ghosts é tentar ficar esconder o tempo que puder até que o tempo saia. Até que o tempo caia à noite. Midnight sendo meio que... Boa, Tipane. Como é que é? Há 20 minutos. Há 20 minutos, 20 minutos. 10, 15 minutos. Em geral, eles gostam de tentar esconder. Mas se há um hunter meio que está em si mesmo, ele pode rapidamente esconder-lo na frente da cabeça e cair-lhe fora. E ele tem menos hunters que possam. Vamos ter às 9 e às 2 da manhã duas mais importantes, entre aspas. Conferências. Então, os hunters podem ser divididos em 2 diferentes segmentos. A primeira parte do jogo parece como um jogo detetivo porque eles estão tentando descobrir onde os Ghosts estão esconder. Porque isso não é realmente óbvio. Então, eles têm gadgets como um traqueiro. Eles têm um radar, como você viu. Eles tentam esconder onde os Ghosts estão esconder, basicamente. Sim, mas este gajo, supostamente, está a fazer o jogo sozinho. Ok, isso quer dizer que ele desenhou todos os objetos do jogo. O gajo também sabe desenhar e criar os modelos. e não é que eu percebo muito bem isso. Que ele fez tudo 100% ou será que contratou alguém? Pois. Uma coisa é level design e programação. Outra coisa é desenhar tudo. Pois. O gajo é um gênio. Ele desenhou tudo o que estamos a ver. Come on. E quer fazer música também, como é assim? Um jogo que eu gostei boa ontem de ver e quero jogar é o Minecraft Dungeons. Vai estar super nesta. É tipo Diablo. É tipo Macaul. É que o negro está sendo pesado. É tipo Macaul. Está a dizer a gente faz da lista? É tipo Macaul. Está a dizer que faz da lista. É tipo Macaul. 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 E eles precisam tentar trabalhar juntos para... Sim, é no Unity que eles montam os avatares. Normalmente os gajos ganham quando chega a Midnight. Ou você está falando de 90% do tempo a Midnight? Sim, porque os gajos são tão overpowered no Midnight. Os hunters estão fazendo o que querem... Os gajos também que fizeram o Lead by Daylight já lançaram um jogo novo. Ainda está de penhar ali a Axis, mas já lançaram. É basicamente Survivors, boés, a fugir de um gajos. Mas os survivors têm armas. E o gajos é tipo predador sem a licença do predador. É tipo um militar super poderoso que anda a caçar os outros players. Que também têm armas, mas sozinhos não têm hipótese. E está em early Axis. Eu quando vi o jogo... Tipo, não sei, vi o jogo a correr numa stream. Com a velocidade e com... Com o HUD estás a ver? Eu olhei e olhei. Isto é dos gajos do Dead by Daylight. E é mesmo. Tem mesmo aquele vibe igual. Estás a falar do jogo exclusivo do Discord. É capaz de ser, se calhar, não sei. É um novo jogo de Jurassic World Dead by Daylight. Há outro exclusivo do Discord que parece que é fixe. Que é um assassino atrás de 4 estudantes. Também parece ser nice esse. Será que está tudo agora tipo exclusivo daqui exclusivo? É mesmo. Unexplored 2. E vai que não há trailer porque é Unexplored. Unexplored 2. E agora que eu estava a dizer à bocada é o World Exclusive. É exclusivo do Planeta Terra. É para toda a gente. O seu cara é grande? Eu bem disse. Eu bem disse. É o Diabetes. Eu bem disse que existe uma conferência pessoal de jogos indígenas. O PSC é basicamente é isso. Precisamente foi com esse tipo de jogos indígena. Não quer dizer que não haja coisas interessantes. Claro. As bandas sonoras destes jogos, por acaso, é que tocam. É um bocado cliché. Mas deve ser muito fixe. Não. Não, Nelson. É um jogo simplesinho. Parece ser bem simples. Só estou a dizer com os jogos. Ai, os sinais são bonitos. Não quer dizer que o jogo seja bonito. Olha, ele foi pela esquerda e morreu. Agora veio pela direita. Também será que é mais um roguelite? Que morres e voltas atrás com as cenas todas e começas de novo. Sempre assim. Parece que é. Daqueles que morres e guardas os upgrades e as vezes vai começar de novo. Sim, isso é um grande jogo. Outro jogo que é espetacular com o pessoal. O pessoal deu boas reviews, mas nunca vi muita gente a falar sobre ele. É o Firewatch. Firewatch. Adoro esses jogos. Ah, sim. É o Vitor, sim. F***, esse jogo é tão espetacular, não? Jesus. Então vão lançar outro agora. Que em princípio vai ser co-op. Que é com duas raparigas. É com duas raparigas. Unexplorer 2. Alguém ouviu falar do 1? Ou não o exploraram? Também não. É para ver se exploram. É o Final Explorer. O Nando não disse que não gosta porque ele só joga jogos que vendem bem. Best-Seller. Quer dizer que se este jogo começar a vender web vais gostar já. Também só ouve Justin Bieber de música. O Nando. Ele só gosta de jogos best-seller. Se este jogo vender bem ele já curte. O que é isto, gente? Eu não sei onde é que é. Neste jogo vocês jogam com uma bala. Ah, está a usar a tecnologia. Isto é um VR novo? É uma ecrã novo. Um motor. Ah. Será que o suporte para monitor também custa 1000€ como o da Apple? Sim. PUBG. Ah, são jogos jazzy. A gente já sabe. O G5. Fiat. Alivia isso. Uma já faz 185hz. Estou mais esquecendo. Eu percebi que era bom era com G5. Eu tenho tearing quase em todos os jogos. Sim. Uma tem G5 também. Mas eu agora já consegui cometer a cena da AMD. Estão a ver como é que chama? Ah, eu tenho Free-Sync. Free-Sync já dá para meter na endivida também. Acho que já funciona. Podes fazer uma merda qualquer. Hoje em dia já há mais baratos com o G5. Já há essa arranha mais baratos. Não são muito grandes. Ah, é. Eu tenho 27 polegadas com o G5. E lá está. Mas dá para fazer boost com o G770. Mas vocês com uma 1.070 e até com uma 1.080. Vocês não conseguem manter 122 fps num jogo com bons gráficos. Não são muito grandes. Sim. Mas não usufruem dos frames todos. O GTA não joga com 160 frames constantes. Ou 150, ou 148. Muito menos de 5.0. Não há diferença. Mas eu estou dizendo. Uma pessoa normal que não tem a tua gráfica. Ou até a minha. Joga os jogos a 60, 40, 35, 70. Por isso 122 para vocês não faz nada. Pois. 122 para eles. Puxa 5 sim. Agora o pessoal diz. Tipo. Ah, o meu monitor dá 144. Então é bom que tenhas uma 2.080 até aí. Para se conseguir 144 no novo Crysis que vai sair. Eu sou 144. Claro. É mais para jogos competitivos. Pois. Que não puxou muito. Por exemplo. Um God of War. Na minha televisão 4K para a 60. Mesmo Nelson. Um monitor a 120 frames. Por exemplo. Para quê? Porque é um jogo que não precisa também. Lá está. E é um jogo que não chega a esses frames. Não está adiante a jogar uma console lá. Que chega. Tipo. A questão é que a nova Xbox. Já consegue chegar aos 122.0. Estou 144. Ah, ok. Estão. Estão aí. Ok. Já compensa. Porque vai conseguir usufruir de uma maneira ou de outra. Claro que não é um salto tão grande de 60 para 120 como é de 30 para 60. Mas é nota. Especialmente em FPS. Caraca. E competitivo. Oi. Gears of War 3. Gears of the Land. The next game from Kley Entertainment. Nice. Se os gajos quiseram o poets do Mexico. Caraca. Cortei este tipo de jogos. Um tipo de contraf. Yeah. Shank. Aqueles gajos só tinham feito o Shank. Os outros que falaram o cara. Acho eu. E agora o PC Gaming Show Borderlands, é o Gears of Borderlands Gears of the Lands É uma mistura É o Nelson É o Nelson Gears of Lands Borders of War Hello everyone, thanks for the warm applause It's very exciting for all of us at Funcom to be here at the PC Gaming Show for the very first time She's old man She's old man So, without further ado Here are some of the secrets It's old man You're gonna go to the phone Jesus This game is a good game This game is a good game It's like XCOM with a crazy story but in which the characters are like animals It's a pig and a cat But it's like XCOM gameplay Yeah, I've already played this But I don't like games like XCOM In terms of gameplay As you know, I ended up playing 2 hours And nope A lot has happened since you've been traveling Con You could use your skills Stalkers got each other's backs, right? What happens to you? What happens to me? Don't you know Conan Mais um Conan Ah, this is like... It's like... I like this type of game I like this type of game I like this type of game Moons of madness Halloween 2019 You can search for Halloween And put it there You can see the scene This is also for consoles Oh, no, no, no It's sci-fi art, keep that space, you know? Oh, no, no It's a game It's very windy But it's like... In Portuguese it's like It's like the magic It's crazy But the magic was better It's so crazy It's like a play It's like a party My sun Time to fly among stars Why that? Ah... You have to put... You have to put... Objetivo Construing a wonder You make a sword You have to kill the stage The wonder and director of my mission There are three Age of wonders 3. A Companhia de Heroes, o Rise of Nations e o outro que é no espaço que é o Sins of the Solar Empire. Sim, o Sins of the Solar Empire achei boi aborrecido, mas gosto do tema. Mas acho que o Sins of the Solar Empire eu não gostei do combate quando joguei, acho. E na altura não tínhamos PCs de merda, tu não estás bem a ver. Ah, é o jogo que puxava na altura? Sim, e o Diogo tinha um portato de merda. Mas às vezes nós respirávamos fundo quando ele vazava, porque chegávamos tipo 10 minutos com aquilo de iBuffering. Que não entrava, pois. Ah, é o jogo que puxava um cão. Ninguém chama Conan Chop Chop. Ninguém chama Conan Chop Chop. É que as pessoas decidiram que isso era uma brincadeira de April Fools. Então, sim, nós temos uma pequena surpresa para você. Veja isso. O que? World Exclusive! Roleplay, R.P. Roleplay, R.P. É bem possível o melhor Conan game ainda. Não tem muita competição, não é? 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 Conan Exiles, não tem alguma coisa. É giro, mas não é. É giro, mas não é. É giro, mas não é. Oh não. O que é isto? Como diz o Nando? Como assim, Zez? Acabaram de anunciar aquele que parece um Conan game altamente. Estão a dizer que este é melhor, como assim. Eu gosto de estes coisas, mas são muito azios e engraçados, cara. Vêes, não pode ver o que parece. A Chibi Conan. É o estilo de onde está, mas só o estilo gráfico. A gameplay não parece nada a ver. A gameplay não tem nada a ver. Parece ser um jogo engraçado. Mas já que o pessoal parece fixe. Conan Chop Chop. Come on. Até parece ser giro. Portugueses. Então, aqui está. Conan Chop Chop. É um jogo de roguelite. É muito real. E está vindo para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Playstation 4. Também temos uma versão de playável aqui. A E3 na nossa sala de demo. Então, se quiser dar o Stick Figure Conan uma vez. Então, por favor, não hesite para descer. Obrigado. Obrigado. A garota com o aspecto mais muito doido. Parece que vai apresentar um jogo de cartunho. O PC Gaming Show é que é... Powered by Epic Games Store. Sim, isso eu sabia. Sim, sim. É que é por causa disso. Ah. Espera aí. Se o próprio show é Powered by Epic Games, vai tudo by Epic Games Store. Sim, vai tudo. Half-Life 3. Da Valve. Epic Games Store. Não, Epic Games Store. Não vai fast-time. Não vai fast-time. Vamos fazer uma viagem para o último Eurator. Half-Life 3. Exclusive da Epic Games. Eu tentava construir um novo jogo de cartão. Mas fechavam a Steam. Eu tenho que ir para frente. Ou morrer dentro da cana. O que é isto? É tipo um jogo de survival. Parece. Meio bugado. Meio indie dessa vida. Meio... Parece um bocadinho. Parece, sim senhora. Com Brandon Frazier. Oh, parece um coi, José. A luta pareceu... Aquele jogo indie medieval com o pessoal de Porta Brava. Que está para sair o 2 há 20 anos. Que é o Banner Lords. Que é o Banner Lords. A luta está exatamente melhor. Como é que chama a merda do jogo? É um... É um jogo indie medieval. Que podes ser lord e ter o teu próprio exército. Só que o jogo em si é um bocado bocadinho. Não sei. Vast Oasis. Não pode ser muito interessante. Mas... Também não. Banner Lords. Foda-se. Estava falhando agora. Tipo, tem que ir aqui. Espera aí. No telemóvel. Mountain Blade. É isso. O gajo vai atacar com a espada para precisar também de bom. Faz-me estratégia. Não me chamou a atenção. É tipo XCOM. Sim. São os jogos de ataques à vez. E em hexágonos. No campo são hexágonos. No campo são hexágonos. Finguismo. Mas mal é que antes. Está lá o Rick e o carai comandar as tropas. Maltinha! Planetfall. Age of... Ah, é o Age of Wonders. É o Age of Wonders. É muito antigo. Há muito tempo do Age of Empires também. É o Age of Wonders. Só que eu não sabia que este jogo era um tipo de combates. Age of Wonders. Se calhar é. Adoro como eles estão-se a focar em Planetfall e não em Age of Wonders. É que eu ia chamar o pessoal. Estás a ver. Eu acho que o Age of Wonders são jogos tipo clássicos. Mas que nunca tiveram muito boa nota. Acho mesmo. É o Age of Wonders. Forças expositionárias que estão em cryo-sleep quando tudo foi para o inferno. Estão estabelecendo ciborgues ou os animais de Amazon, que estão em batalha. Mas não parece que vá. Há jogos antigos que podiam trazer de volta. Sufa no chão era um deles. Vamos suplementar-se contra o Zanon. O que acontece no começo do jogo? Em vez de um... Sufa filta com zombis. Era da PS3? O PS3 já é o Primal. Acho que era tipo Lora Croft. Ah, tu falaste-me disso. Deve ser da 2, porque eu não conheço. Era muito cheiro o... Soul Reaver, mano. O novo Soul Reaver. Ah, o Legacy of Cain. Esse é outro. O Primal também é de uma gaja. O Soul Reaver chama-se Legacy of Cain Soul Reaver. E há um Legacy of Cain mais antigo também. Que era de cima. Há dois ou três, acho. Houve um da PS2 que é tipo da PS1. Mas eu nunca cheguei a dois, não é? Tenho que trazer em emuladores isso mesmo. Stanley Parable, Paradox Interactive. É possível. Mas pode ser outra divisão dentro da... O Stanley Parable está a sair outro jogo enxuel desses gajos, mas não é este. Então em vez de fazeres um jogo grande, tudo demora 5 anos, fazes uma equipa de 200 pessoas e metes equipas de 20 a fazer jogos indie. E tens muitos jogos indie assim. É tudo sobre o futuro da facção. Então você pode criar uma combinação entre homem e máquina, ou homem e computadores. Sim. Outros incluem a tecnologia do DOOM's Day que permite a gente a respeito da população. Há? Mas com o Microsoft está a fazer isso mesmo aí. Ou Windows é um intermedia. É mais ou menos, é um intermedia. Outro é um dos gajos que fizeram aquela livestream de 28 minutos. Os... Que literalmente fizeram uma conferência ontem à noite de 28 minutos. Que são uma publisher que só contrata empresas mais pequeninas tipo indie. Que só publicam outros jogos indie porreiros por acaso. Mas a maior parte é tudo indie. Tudo que tem o nome deles é indie. É tipo 7, 6, mas são porreiros. Então42. 좋inha. Isso. E a primeira da África com fighters são era por cima. willst turma de tendas. O de vez naimage são por COVID. Helfer resources beni que controlam de Spaceballs. Vejam надeter as can dx. Está aqui o Rockkorhal. No entanto então agora vai. Ch还 vai. Será que amanhã seja Another retrospective? Sai doskyline. Outro teve uma expansão há pouco tempo. Talvez no máximo. Que é o campus. City Skyline é basicamente o que o Steam City deveria ser. Vocês vão ver em março também é muito por aí. PC, múltiplas plataformas, consoles. Puzzles. Fiorificos, Teslas. A Casa do Banco desde o Sanito. Tens um minigame. Tens que acertar com o... Gameboy. Relógios. E para o nosso próximo jogo, Franky, eu tenho que perguntar-te. Qual ano é? Por que? O ano é muito importante. Quem fazia bullying ao pessoal na escola. Europa está em ruínas, tornados por Slam-Z. Uma banda brava de heróis casta o Furore para o inferno, mas pouco eles sabem. não. O som da noite está longe de tudo. Achtung. Esta é a maior... Achtung... Achtung. Achtung! 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 Ache aes boi cringe estas tentativas de ter piada né? Tem language Zés. Quer dizer que não é tudo bl 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 bl. É language. É inglês. O que é isto se não é para Elite 5? Isto se não é para Elite 5. É? É, se não é para Elite. Ah não me preste atenção. Não sei qual é que é ou não. Mal vi a gaja de fucking Nazis a meter as trepes. Outro de Zombies men. Mais um. Nazis Zombies. No caso não há piada nenhuma aos Sniper Elite. No caso não há piada nenhuma aos Sniper Elite. Nunca joguei assim mesmo. Não sei se lembra. Peguei um ou dois aí. Sim. E ai é tudo puxinho aqui... Não, não. Hã? Hã? Apirmi aqui! Ah ... Campeinal, vi queмер que esteve no fugamingu Aqui é isso. Entend Andy, passe aishijão campos. E ai vamos lá. Sniper Nazi Zombies trevas A tua armadilha matou 1 Zombies Está na verdade Se estão a ficar tanto nos Zombies Não parece que seja o Elite sim Deve ser o Nazi Zombies O Nade Zombies chegou a ser lançado sozinho também É o alfabeto do Sniper Elite Sim sim mas existe o Sniper Elite Existe o Sniper Elite Zombies Qualquer cena? É o Zombie Army 4 Já é o 4 vejam lá O Zombie Army Trilogy Eu acho cada vez que saia um Sniper Elite Eu lançava uma versão dos Zombies também à parte Este é o quarto, Alcenyper Elite 4 e os Zombies 4 Está certo Até mais uma hora e 15 desta live Depois fazemos uma pausa, eu vou jantar e volto lá para as 8h50 para as 9h Vamos começar a ver a próxima Olha a Perfect World Será um MMO também? Tem ardido Sim, eu sei que existe um MMO antigo chamado Perfect World que é feito pela Perfect World Mas a espécie era outra MMO, cara Esta é de duas horas E aí Powered by Epic Games, Gabe Null Seis que você se acusar para o conhecê-lo É meu estilo Com fúria e sangue Que tal que é isso de Darth Maul? Você procura a raça da morte em sua própria Preparam-se, eles estão aqui É um co-op shooter Ok, é um co-op shooter Ok, com um pessoal Três amigos, se calhar Eu posso digitar isso Parece um bocadinho clunky, mas... Parece interessante Remnant 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 From the Ashes Available agosto 20 Ok, nice Steam É Acho que o Off-Life 3 nunca vai sair E se sair vai ser Quando o VR der mesmo para fazer jogos no motherfucker Vai ser o jogo mais motherfucker do VR O jogo é David Adams Como é que é o processo? É Vocês gostam sempre de lançar com uma cena nova Tipo, o 2 era a cena da física Com as caixas e não sei o quê E este vai ser o VR Então, Remnant é um co-op action shooter Seto em uma terra apocalíptica E através de um monte de fantasia E, eu quero dizer, nesse trailer Tivemos a chance de ver uma grande variedade de diferentes Quais são esses diferentes lugares? Quem é o jogador nessa história? Então, como jogador Você está em um tipo de odyssey-like quest Para salvar o mundo E, realmente, queríamos ter um monte de diferentes locais Que você vai para Para experimentar um monte de coisas diferentes E, você começa na terra Mas, rapidamente, muda muito rápido Quando você entra no jogo E, uma coisa que falamos antes É que a replayabilidade É um grande foco do jogo Que você poderia... Não vai ter muitos níveis Estou mesmo a ver? É tipo... É fordendo aqui Como exatamente funciona? É Eu acho que uma das co-opções É o VR É o VR É o VR O que é tipo o VR Com muita dificuldade Não sei o que É tipo uma boa coisa 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 Eu falei com um gêmeo E eu encontrei um gêmeo E encontrei um gêmeo E um gêmeo E um gêmeo E tínhamos um gêmeo E tínhamos um gêmeo E tínhamos experiências completamente diferentes E jogando o mesmo jogo E você tem que continuar E, eventualmente, explorar O que são todas as possibidades Sim, você pode jogar o jogo Uma vez mais Para ver as coisas Você pode jogar em um outro lado Para experimentar o conteúdo E esse é um grande grande Da forma Apenas saindo e vendo o que você recebe. Eu quero perguntar sobre o Loot, que é uma parte grande da experiência de ação de uma camisola. O Loot no jogo são todos item legionário e é ligado a uma geração dinâmica. Então, se você lutar um boss ou um nympho, se você lutar um vampiro, geralmente coincide com um item único único. Ou seja, o vampiro é tão firme. Então, se você jogar o jogo, você terá todos os eventos diferentes, você terá um equipamento diferente que eu tenho. E o vampiro vai ter escuelas. Eles disseram que se vendessem... Veja lá, o vampiro foi feito uma empresa tão pequena que eles disseram que se vendessem 100 mil unidades, que faziam uma escuela. E venderam um milhão quase. Um milhão agora. Jesus. E eles agora vão fazer dez escuelas. Só com a mesma qualidade. Em vez de melhorar, é exatamente igual a umas dez. E estás a comparar ao Dark Souls, meu? Deu no trailer, sim. E se preordere o jogo agora, você pode chegar em breve e começar a jogar o jogo no 16 de agosto. Oh meu deus, por quatro dias vou já gastar o meu dinheiro. Uhuuu! Uhuuu! Calma. E como mencionámos antes, mantenha essas perguntas que virem, eu vou perguntar, o diretor criativo de Borderlands 3, tudo o que você quer saber. Está com o que? Ele tem sempre esta cara, porque eu digo que ele tem cara ducho, tem sempre os olhos miçarrados, como se estivesse a ser cínico. Uhuuu! Home, bitch, bitch resting face. Ah, fia Nelson. Uh! Alpha. Cá diga-me. Que és Borderlands, man? Ah, é o tal dos gajos que quiseram o multiplayer? Oh, é de cartas. Jesus Christ, não. É dos poucos jogos que eu gosto menos do que os turn-based. é de cartas. Eu tive, por acaso, um bocadinho de jogado de cartas. Porque é, nós jogámos de artes todas. O outro se estiver para dentro, é o Magic. É giro. Nunca gostei de nada. Nada com cartas. Nem na vida real, nem em jogo. Mas a Klee faz bons jogos. Eles fizeram um shank, que é tipo estes gráficos, mas é em 2D porrada, tipo contra. É muito bom. Eu tenho os dois nesse tipo. Shank. AKlee. Deve ser. Não está a mostrar. E as cartas, ao ouro, é para habilidades especiais, não sei o que. São ataques, isso. Ataques, é isso. T Oracle. Ela decidiu falar com aqueles dois para contratá-los para conseguir passar a história. ... Ou seja, não é cartas no segundo... Não é jogo cartas... É tipo um jogo turn-based, tipo atacas tudo, atacas tudo, só que são cartas em vez de ser botões, só se podes ganhar os poderes por cartões e apanhar cartas com poderes. Planet Zoo é o último jogo para os makers do brilhante Planet Coaster, por favor, bem-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos. Zez, este aqui é um World Exclusive, World Planet. Um jogo sobre o parlamento. Existe, tipo, o padrinho, é tipo... E eu gosto das gráficas, meio que. Não, são brinquedos, obrigado. Para um Taekwondo está mal. Para um Taekwondo está fixo, é. Eu tenho que jogar mais jogos destes. Hã? Lol Nelson, parlamento de qualquer país. Tenho que jogar mais jogos destes. Hã? São super chill, nunca joguei muito, joguei sempre um bocadinho só. E joguei muito 1 a pé, esses dois, quero 2 a 5 part. Ah, saiu agora 1, já a 5 part, por que ser? Sim, sim. Tem uma nota assim mais à mente. Dizem que a longo prazo estão-nos um bocado repetitivo. É, mas tem bons gráficos isto para... Até para fazeres pequenos videozinhos fiches, tipo, sem hunt, estás a ver, só com os bonecos. Fiches. Planet Zoo. 5 de novembro. Ai 30 euros. Eu acho que se calhar pode ter alguns toques em algumas partes. Especialmente nas animações. Posto no jogo só andam para frente e para trás. E todos os funcionários são mulheres. E todos os funcionários são mulheres. Quando vamos ver mais gameplay, e quando vamos conseguirmos nos mãos nos próprios? Então, nós estamos, obviamente, demoando o jogo toda semana na E3, mas a maioria das pessoas não conseguem ver. Então, nós gravamos a apresentação. Lisa fez uma fantástica voz-over para ela. E nós iremos lançar isso para o canal Frontier. Que vai live este friday, às 11h am pacificada. Fantástico. Eu não posso esperar para assistir. Obrigado por nos acompanhar. Piers e Lisa, todos. Não fui abenço. E a Elsa fala-se com a esposa dos animais. E ela com os sapatos de leopardo, mesmo, Nelson. Todos os dias de Japão. Bom dia. Hideo Kojima Hideo Kojima Yu Suzuki Suzuki? Suzuki Este é o do Xenmo caralho Oh não Ah bem parecia que estava a conhecer o gai E ele está aqui para falar sobre o Xenmo 3 Agora Take it away Yusami Foi o que apresentou na E3 quando o jogo foi anunciado pela primeira vez Em 2016 e 15 O único que acho que precisa de microfone não tenho É Fãs Eu só queria dizer Obrigado a todos os fãs Que me apoiam por todos os anos Só tem um Holderhan Ah 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 Conheci o gaias Nelson Tamei Neri Oba E este é outro que eu quero jogar por ser Xenmo 3 E este é outro que eu quero jogar por ser Xenmo 3 Os gráficos estão terríveis Parece um jogo de PS3 Mr Miyagi Honestamente Eu não acho que o seu Kung Fu é forte Ah Grandmaster Eu Work in progress Game not final Tamei Tem Um Keanu Reeves E Nunca disse isso Nelson Um É como eu dir que às vezes os gráficos não são todos Se o resto estiver tudo do lado não são tudo quer dizer que não liga os gráficos claro que sou ligação aos gráficos só não jogava jogos em 2d foi só isto e essa cara meu este jogo garanto que vai ser para aí um set não vai ser mais o pessoal vai dizer eu é antiquada não percebem que é esse o objectivo que é tipo é uma sequela como se fosse naquele tempo é também a matéria esse eu acho que é um bocado isso tem que ficar uma equipa pequenina de gajos que nem iam fazer isto foi kickstarter isto não é um fucking sabra punk né já exatamente novembro já ok não não para os parceiros de reviews vai ser ah tem coisas super antiquadas que hoje em dia não estamos à espera como assim não tem quick travel vai ser o primeiro agora o próximo título é near and dear to my childhood heart é baseado upon a game que grew up playing called heroes of might and magic 2 cartas vamos olhar para uma colaboração de novo entre coffee stain studios e lava potions é o melhor nome de sempre coffee stain studios lava potions lava potions lava potions é horrível estava a gozar coffee stain studios shit stain studios o que é que se passa com isso é 144p é que não está é que isto é horrível é demasiado pixelizado quase não dá para perceber o que é que se está a passar jesus christ jesus christ acho que é um esqueleto talvez pode fazer este estilo gráfico sem ser tão exagerado jesus eu acho que a camara está muito perto se calhar e quando afasta dá para ter outra perceção se calhar acho que é piada que os bonecos ficam sempre gigantes à beira das casas estás a ver tipo as casas são do tamanho de um boneco é a minha old school 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 eu não sei eu sei não eu tenho esse eu tenho que ter eles em live esse jogo eu estou a jogar por mim o jogo é super aborrecido zé se vocês não souberem o que tem que fazer tem que ter um guide ao meu lado para jogar esse jogo eu tipo ok o que é que eu faço agora tenho que entrar aqui mesmo só para as 6 e são 9 da manhã tenho literalmente que esperar o dia todo come on Sons of Conquest clássico adventure strategy strategy f**k até no jogo deste tem gols de alfa come on mais morinha bora singing é de Conquest isso é um japonês a tentar falar em inglês ai never asking for this mas o que é que para? se matei não parece tão mal elas é que fizeram um zoom do caralho é de estratégia oh de longe não está tão mal se calhar será tipo a Japhne Empire man o baú é maior que a casa quase não é o 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 as as E fazem um vlog, com a imagem de fundo assim mexer, super awesome, com um sequinho de chilo. Oh, I see. So, if you want to make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like cavalry. And maybe to ask a basic question, what if my mum kills that cavalry? Then you can't do the magic. Oh, I see, okay. So, if you're fighting someone, you kind of have to weigh the pros and cons of what to kill off. Like, do you want to destroy their magic or their powerful drugs? Where can people get information? And always. And late 2020? Oh, it's late 2020! It's going to be on Xbox now, the new generation. Look at the graphics. Well, as you know, I'm really looking forward to playing with Carl. Thanks for joining us, thank you. That's a long ways off. Now our next title is an update to a popular co-op game. Let's see what's in store for Berman Todd 2. Ah, I have this. I played more. I didn't buy anything. Fuck. I have to play more. Yeah, 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 I was little. I came very little. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. I've got to play more. I have to play a game that's going to play. Yeah, 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 yeah. vamos arranjar baratinho é ficha de 4 players cada um com a sua classe e tem várias classes de cada personagem e é tipo de forma de começar aqui acabas ali ao fundo nível entretanto vai matando monstros e resolvendo cenas mas ela é alineada diz o motor rato veneno rato e agora vai ter versus não tinha pode-se controlar os homens os maus isso é fixe e não é isso é não é isso é não é isso é não é mesmo cortar brava e com as classes e tudo isso é fixe e depois de matar zombis mata jorques e não é isso é um dos ingleses dizem beta beta os americanos e É como a alavanca. Na parte do pessoal dizem liver. Os americanos é mais liver. Paráspera? Paráspera? Ninguém chama o jogo paráspera. Tenho quase a certeza que ela disse paráspera. Se calhar é gaga. Foi. Para que possam acelerar onde nós falamos. Alguns destes jogos parecem tão chill, mas de certa forma aborrecidos que só pode procurar o nome do jogo Movie no YouTube. Sem comentários. E ficam a ver, simplesmente. Um walkthrough, sem comentário. Estás com nós? Ou estás contra nós? Claro, estou com você, Houston. É só estratégia? É super estratégia. Só que infelizmente a nível gráfico é um bocado fraco. É só ícones. É tipo estratégia. Parece. Paráspera. 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 Parece o nome de uma fruta qualquer. Manejo por uma paráspera. Demasiado, chill. Literalmente demasiado, mano. É tipo... É tipo... É áspero. Exatamente. Paráspera. Paráspera. Este gajo é estranho. Ele está a falar com uma espécie de super entusiasmado, mas sem os maneirismos de estar entusiasmado. É tipo... Sim. Estou tão emocionado. Panache? Deve ser companhia, se calhar. Panache. O João é a Ancestors. F*** Dios. F*** Dios. Planet of the Apes. Planet of the Apes. Do do. Do do do. Do 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 do. Do 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 do. Because... We built Africa 10 million years ago. And that's not easy to build. It doesn't sound easy. I mean how do we turn those things into gameplay? Bem, você joga o nosso último antigo antigo, de todos os grandes apes, e então você tem que explorar o seu ambiente, e eventualmente você expande o seu território, expande o seu clã, porque você não joga aquele um personagem buraco, você joga um grupo de personagens buraco, e eventualmente você evolui em diferentes espécies, até o Lúcio, o Australopithecus, aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Eu imagino que o nosso antigo antigo tinha muito mais problemas a lidar com do que nós fazemos hoje, mas haverá muito mais perigos neste mundo. Houve uma apresentação de AI3 que teve tanta piada mesmo, era sobre, acho que era um Dynasty Warriors, o caralho, e o gajo está no palco literalmente, é tipo, parece mundo aberto. E o gajo ia dizer na entrevista como este está, ah, é baseado em batalhas reais e tentamos trazer realismo, mas ele acaba a dizer isso, começa o trailer, e o trailer às vezes, tipo, um crab gigante a saltar o tamanho de um prédio, e tens de montar o crab gigante. Depois eles acabam desenhado em histórias, para indica-se lieta. Diga-se tipo, ah, ok. É um badass character, macaco. Macaco? Eu acho que eu estava a falar há bocado, né, a cena da Wolverdige, ele é tipo aqueles gajos dos jogos indie. Eu vi que era 28 minutos e vi pessoal a rir-se, mas não vi jogos, por isso é que nem sequer me deu o trabalho de ver. Vou abrir enquanto janto. Eu só vi um bocado, tem 20 minutos. Mas parece aquilo é tipo, nada, é só o Javardí-se, mas é nada. Por isso não tem muito interesse. Eu vi pessoal a lavar a soco, um gajo a deitação no nariz. Incestos. Olha, eles anunciaram que, nos Estados Unidos, pelo menos nos Estados Unidos, a versão de PC do Cyberpunk é só digital. Dizem que no resto dos países, que vendem em caixa ainda, eles vão vender em caixa, mas a caixa só vai trazer um código dentro. Outro. Passa. Estão mesmo a afastarem-se da cena de... de comprar CDs. Compras a caixa e mesmo código. Os Estados Unidos nem sequer a versão física vai ter para PC, só para console. A versão normal deles é espetacular, meu. A versão que não tem um CD para PC traz um mapa, traz cenas, é fixe. Mesmo sem ser de colecionador. Há a versão de colecionador porque é com a versão do standard deles. Existe a versão de colecionador assim, mas a versão normal, mesmo assim, traz um rolo de merdas. A não ser desde nos Estados Unidos, para PC. Para PC? É, para PC. Eu vou estar a dizer, ainda tem que ir para onde é que compramos, depende da otimização. Estava a pensar nisso, eu quero acabar para PC, mas vai chegar a 1070 e ao professor da que eu tenho e mata-me o PC não me parece. E uma coisa mais. Nada, 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 nada. Era tudo? Falei, mas é isto eles não? Ele énonado. Deixe direitos? Mostra! Onde há? Auto Chess? Deus do céu. Chateiros com pokémons. E chama-se Auto, como se fosse com carros. Eu gosto muito das pessoas que fazem jogos, etc. Mas eu estou aqui para ver trailers, como na conferência da Microsoft. Não é para ver 10 minutos e digais, a falar sobre um jogo que nem sequer tem interesse. E mesmo que eu tenha interesse, são 10 minutos, mano. Tipo, come on. Eu sou o CEO e o fundador de Dragon's Game. Dragon's Game é um game que é um game que é um game que é um público público público. Mais como BORINGLY. Eu tenho que estar aqui, hoje, neste dia, para fazer um novo game, Auto Chess, para todos vocês. Não é verdade, é Auto porque joga sozinho, vocês não fazem nada, só bem. Ah, ok, ou Auto Chess. É um padrão, vocês? Ah, Auto Chess. Ah, eu trabalho juntos para trazer Auto Chess para a sua vida. Bota-se no PC e no mobile. Eu estou tentando, mano. Mas por isso é que eu dou graça a Deus por ser português, mano. Nós temos uma facilidade em falar línguas e ele já não dá, não funciona, normalmente. É que ele é bom em inglês, só que falar está quieto. Mas ele é bom sabe o que está a dizer, fala bem, menos a pronúncia. O PC-versing, ou Auto Chess, vai vir para a empresa Epic Games Store. E sabes que isso não é bem uma cena para festejar. Sim. Eu vou olhar para o mundo para todos vocês, jogando Auto Chess no PC, mais tarde deste ano. Ok, obrigado, obrigado a todos. Ok. Vai ser para o PC e mais uma cena qualquer que eu não percebi. Obrigado. Muito obrigado. Já não já fiz para a Switch, se calhar, tipo. Uma vez mais, Auto Chess, se você não jogou, você tem que ver, é tão divertido. Ok. O nosso próximo título, com o Franky, por cima. Eu entendo que é um jogo de indie. Bem, vamos ver agora, Sean. Porque uma das coisas que nós amamos sobre o PC-gaming, é a forma que o game... Não está a olhar para ela ali em baixo, só não está a olhar para o rabo direitamente. Tem que disfarçar. Chris Hales é um ótimo exemplo disso. Um gordinho indie-a-vente clássico JRPG. Eu não me importo. Eu ainda vou olhar. Verdade. Como você dizer? Você vai ver o futuro mudar, baseado em suas decisões, em tempo real. Aqui está a revelação exclusiva de Chris Hales. Chris Hales? As histórias do Chris? Então era as caudas do Chris? Sim, era as caudas do Chris. Isso seria Chris Hales. The Love Letter to Classic RPGs. Se você tinha visto o que era, o que era e o que seria. Se você sabia como seria. Se você sabia como ia acabar. Se você sabia como ia acabar. O jogo já ganhou o premio no ano passado. Era isso aí. Chris, ganhava nada. Estão a atacar a vez, God damn it! Stop it! Eu não me importo Estou a brincar, este é um jogo que eu até jogava, com cheats para matar tudo com golpe É mesmo Crystals? Estás achando que iam para Crystals, mas não sabiam Crystals É aqueles Crystals O que é isso? O que é essa merda? A arma não tem gatilho A arma não tem gatilho Aquela merda parece pesada, porque ela está a lutar, ué Ou é por ser gigante? Acho que é mais isso Deve ser tipo o Esferobito, que nem? Tem luzes de dentro É só plástico Tem luzes de dentro E eu não gosto de gameplay Se tiver isso eu não gosto de gameplay O jogo até pode ser fichas, pode ser espetacular, games gráficos Mas não gosto de gameplay Não vou gostar Este é um DOOM PS1 Olha é daqueles nós gordinhos Oh, isso é legal É super BDS É super BDS É super BDS Isto é co-op com os dois, que não também jogo só Será que tem co-op isto? Não me parece Não sei Acho que não, parece tipo um Castlevania Entre aspas Entre grandes aspas Isto é um tipo contra mano. É isso. Só que mais interessante. Adoro Metal Slur. É que eu estive na xbox a jogar um. Tipo 2 horas seguidas a jogar aquilo. Eu passei os Metal Slur como primo no PC. Ele tipei em 3 ou 4 teclas no portátil e no outro. É um difícil Metal Slur. Gosto destes tipos de shots. Tipo o Bro... o Bro... o que que era? Bro Force. Com Metal enquanto jogas. E sim eu pensei na arma do Gear. Só que não tinha a motocerra. Estes jogos estão ajudando na boa pelo Parsecu. Sim. Sim, deve dar bem. Se tiver. Borderlands. É o Paulo, sabe? Sim. 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 Eu consigo apreciar gráficos da CGC L Shade. Mas posso vos dizer que são de longe um dos tilos gráficos que eu gosto menos. Se calhar. Não é mau. Mas nunca me fazes ficar tipo... Uou. Está-se a ver? Foi uma das poucas cenas que eu até gostei mais. Mais alto. Então... Vamos falar sobre grenades. Uma das minhas coisas favoritas que não temos de falar muito. Então no passado, nós tivemos grenades... Nos jogos da Telltale mais recentes é que mudaram o motor de jogo. O da Marvel já não era salchinha. Estavam assim? Estavam出 luiz. Uma das minhasonas severam e a mão de jogando. Estavam um estata e o fai frazogamento que pegava-se askämpatro pegava-se assim segundo. Então na tomlk case muitos ferramentos que entam. É muito grande. Olha, é muito grande! Um monte de coisas com nossos carregadores. Nos modelos e os moía dos Matos com os位cos. Eu também me lembro antes que você mencionou sobre artefatos. Os artefatos estão meio que concentrados no tipo Ei, eu tenho um fluido. Posso subir em coisas? Posso pular? Posso manter? Certo, certo, certo. Então, quando estávamos com isso, entramos em um barro, certo? E o barro explodiu e fomos tipo... Bem, isso é meio divertido. Então, por que não fazemos algo assim? Os artefatos, na verdade, adicionam certas coisas para o movimento. Por exemplo, você pode subir mais rápido. Você pode subir e, cada vez que você subir, há uma explosão. Nós temos algo que chamamos de... Você está brincando? Você está brincando, não é? É o que eu digo, o Borderlands está condenado, Zez. O que é isso? Os créditos? Os créditos? Ok, bem, vamos ver. Então, eu vou dar um pouco. Então, nós temos o que chamamos de guardiação. Então, para aqueles que jogaram Borderlands antes, você pode lembrar de Ranks Badass. Ranks Badass, você pode conseguir... Você sabe, é basicamente um sistema de progressão infinitivo que adiciona a sua stats. Nós subimos sobre isso. Nós temos o que chamamos de guardiação. E o guardiação não só tem essa progressão infinitiva, mas tem habilidades em diferentes skins... Mas tem habilidades em diferentes... E a coisa legal sobre isso é que cada personagem que você joga naquele account, obtém os benefícios do guardiação. Oh, interesting. All right, last category, we're going to go through, and then we're going to hit some rapid-fire questions. How do the boss fights in Borderlands 3 compare to Borderlands 1 and 2? I know there's a little big aspects. How do you build upon that? Right, so I think of a boss fight, you know, like, I'm an old-school Nintendo fan, right? So I love huge boss fights that have, like, three phases and stuff like that. So now those people, you know, smart people in the audience, know that we've talked about going to vaults instead of vaults, right? And so there are different, like, huge boss encounters there that are just, you know, multi-phase boss encounters. We have, like, a lot of different mini-bosses throughout the game, so a lot of different boss encounters throughout the game. Well, now I want to ask some really quick questions that should be yes or no, very brief. First, from Castoray. How will you be handling multiplayer? Well... Multiplayer, we will basically be allowing anybody to jump in at any time, so... Awesome. From MHL Animations. Can I pet the gun? Great question. I'm not here to judge what you do with your gun, so, you know, you... That's a personal question. All right, great. Sam Wiseman asks, Is Maya's new companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say about that. Oh, you tease. Yeah, sorry. All right. From Ironic Sanguine says, Is Tiny Tina going to be seen fighting alongside the Vault Hunters? Yes. Nice. All right, I'm just going to blast through a couple more, as fast as I possibly can. What's the level cap at launch? 50. Will we get to see Flak? Yes. Will we see Golden Keys and or Shaker? Absolutely. Will there be duels? Yes. Other kinds of PvP? Maybe. Not at launch. Yes and no. And also maybe. Perfect. And will you be able to transfer weapons between your characters? Absolutely. Right from the start. Perfect. And when is the damn game coming out? Friday the 13th, 2019 September 13th. Perfect. Waterlands. More information. Thanks so much for joining me on stage, Todd. Thank you. Thanks so much for joining me on stage, Todd. Thanks so much for joining me on stage, Todd. Thanks so much for joining me on stage, Todd. And once again, if you have not seen all the set-ups in downtown from Waterlands City. Oh, they're beautiful. Our next game we're going to be revisiting again earlier in the show. He's upstairs with Frankie. What you got for us? Oh my god. Oh. Oh, hi. We're live. Sorry. Hello. I was just, yeah, I was actually testing out my outfit for this weekend. I don't know what you think about it. I think you look really sharp, as always. Very sharp. Thank you so much. John Gibson, president of Tripwire. Thank you for joining us again on the show. Very busy man. Yes. Now last year, we revealed Man Eater to the world and can you remind anyone who missed it? What the game is all about? Absolutely. Man Eater is an open world action RPG, or Shark PG as we call it. You start as a small baby shark pup. And you have to survive this harsh world and try to eat your way to the top of the ecosystem. The three words that we think some of the game are the best are eat, explore and evolve. And we also have someone we'd like you to meet. Well, let's meet him then. Let's take a look at the new trailer. My damn sedamn is who did the galaxies and do so. Rod kinda. Many shark… Tyship wire, one more thing. We're catching up on nochesone. Jesus Christ. I know the same rose. E onde é patada? Há jogos assim para o telemóvel, com a mesma premissa, exatamente, grátis. Já joguei. E acho que as pessoas e as tubarões são simplesmente troll. Não sei. Coming soon. Jesus. Jesus. Dead Island 2? Não sei. Eu ainda não ouvi falar se Dead Island 2 foi anunciado. Pois é. Talvez tenha sido. O tio pensa na primeira vez que ele me fala Dead Island 2. Mas eu acho que o jogo não foi anunciado. Quer dizer, foi anunciado, saíram trailers e depois desapareceu. É dos gajos que fizeram o Dying Light. Desculpa. 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 Não. Saiu Dead Island Reptile. Na EA Play falaram. Não. Falaram do Dying Light. Não falaram do Dead Island. É diferente. É dos mesmos gajos do Dead Island. Mas o Dead Island 2 saiu um trailer para ir há 5 anos atrás. E depois nunca mais. Mas eles já vieram dizer que o jogo não está cancelado. E que está a ser feito na mesma. Mas não sei como é que vai sair Zez. Que até era um gajo a correr. É o bimuso. E depois venha um zombie atacável. E o caraca. Mas para já está... Não está em águas para calhar. Mas está... É sim. Se vai ser o Dying Light 2 eles não podem lançar o jogo agora nem. E depois iriam pegar nele. Eles estão a fazer o jogo tipo aí. Mas não se estão a focar nele. José vais morrer atacado por um campo. Os gráficos são fixos até deste jogo. Os gráficos são chamados de Fases de Life. Você vai fazer um grande jump. Então, vamos dizer que você está abrootando um shark de jovem. E se você está a sede, mas a companhia não é assim tão grande. Estão a fazer o Dying Light 2 e depois já vai lançar o Dying Light 2. E depois, quando você acalha essas Fases de Life, você aloca evolutions que podem ser aplicadas a partes do corpo do shark. Por exemplo, você pode ter um teto metal que teia para despedir. Ou um o dedo poderoso que teia para despedir. Você pode ter um útero de mutação que te permitem um pouco mais tempo na peste. Muitação? É, então, é o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. Então, vamos fazer muito rápido. Vamos fazer o jogo. E tentando fazer o jogo de shark RPG. É o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. um grupo de público porque vocês olham gostoso, então vejo-vos em um pouco, eu vou fazer um snack. Obrigado John! Deus do céu, linda publicidade. Eles chegaram a lançar outro ao Terraria e há um que é no espaço. Pois, mas tem outro que estava em ali acesso ao Terraria. Como é que se chama outro, Nelson? É o Terraria, mas algo especial. Que é parecido o nome até. Especial. Não, mas é exatamente assim, é a gameplay também, como este. É o jogo. Até procurei aqui. Só põe Terraria in space. Starbound. É deles? Eu acho que é deles porque o jogo é exatamente igual. Se não é deles é uma cópia descarada. Por isso é que eu acho que é deles porque o jogo funciona exatamente igual. E o devalopa. Parou a minha cena. Parou aqui? Está a dar música agora? WTF... Ficou meio o trailer. O próximo título que nós vamos olhar É um jogo que é o sucessor espiritual à sua história. Está chamada Dê Lies da Aquerma Interactive e me conhece para falar a isso. É engraçado o jogo, por acaso. Nunca joguei muito, mas é engraçado. E esta vez temos uma mulher que tem um nsa hardware que contém secretos e intimas e conversas entre outros personagens. Algo que foi errado foi para você para você pensar o que é o que é o que é. É hora de tomar um olho para a gente. Você começa a ver, te lhe dizem e a acción que é o que é o que é. Não, não, ainda estou a ver. Ah, ok, ok. Estou a falar para logo, para logo. Olha, eu procurei aqui Terraria Developers e os Developers do Starbound e não são os mesmos. Mas é exatamente a mesma coisa, Zé. E sim, já o Her Story é com gravações reais de uma pessoa. Olha com aquela atriz daquela série no Texas. Que robôs e velho. Esqueço-me sempre dos nomes quando preciso de me lembra, Zé. Como é que se chama aquela série de televisão que é no Far Oeste? Que são robôs. Aquela é uma das atrizes principais lá. Aquela loira. É com a garota que conheci quando eu era 18, mas eu era muito jovem e naíbe para lidar bem. Acho que ainda tenho uma torta para ela. O que me torna um romântico. Ou... É tipo um mistério que tens de resolver sempre. Eu sou um garoto. Não, mas este jogo é mesmo assim. Westworld, exatamente. A matriz principal do Westworld. Aquela está ali de vestido vermelho à direita. O que eu ia dizer? Este jogo é mesmo assim. Este jogo é que tens o teu PC. Que é imitar o teu PC real. Com vídeos de pessoas reais a falar. E estes vindo a dar uma mistério. Oh, Sam. Eu tenho algumas perguntas para você. O Westworld para cá só vê a primeira temporada. É muito fixe. Também é. Eu tenho que ver. A minha câmara parou. Oh my god. A minha câmara desligou o saco. E reparei agora. Olhei para cima e está desligada a luz. A minha câmara não parou. A minha câmara moveu. Porque ela nem sequer está a dar para ligar agora. Tenho que desligar e ligar o USB. Espera aí. Vou pôr a live. Vou pôr a live. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Ok. Uma câmara nisso. Fio. Tocando a tomate. Meio que é bravo. Qual é o tipo de escopo que estamos falando? Quantas horas de filmes está lá? Então, temos como... Oh, man. E a chance, Will. A história que acompanha os filmes. O que eu queria fazer com este. Como eu disse. Embracar essa ideia de ser um jogo aberto. Um jogo aberto. Você é livre para explorar e seguir suas curiosidades. Ah, cara. Você é livre para explorar e seguir suas curiosidades. Você não perdeu a história. Todos os personagens. É esse enorme, moço. Continua estudando. Não tem como um filme ou um TV show. E tivemos que entender. A para o B. E então... Para a maior parte. Essa é a forma como nós filmamos. Obviamente. Não tem como um filme ou um TV show. Um... E nesse caso. É um jogo. Você vai estar filmando fora de ordem. Mas... Na verdade. Nós ficamos bem linear. Como nós aproximamos a história. E... Nós... 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 Nós tentamos fazer assim. Você sabe. Tem um monte de escopo. Mas... Se necessariamente esta conferencia. Estariam a referência com os gajos. Não. Ainda sei. Mas... Se a minha câmera morreu. Não funciona. Por isso eu posso ouvir. Não dá para ligar. Tenho que reiniciar provavelmente o OBS. Ela não está funcionando. Espera aí. Vai lá. Tem que fechar isto. Mas... Nós estamos esperando para descobrir. Quando nós podemos jogar. Telling lies. Muito pronto. Muito pronto. Eu prometo. Nós vamos ter um dia pronto. Se você quiser ir ao Steam. Nós todos amamos Steam. Bem-vindo. Sim. Muito pronto. Estaremos mostrando um pouco mais. Durante o E3. E... Terem que estar a mexer nisto. Nas tecransas. Espera aí. Vocês estão a ver-me a mexer nas cenas e mesmo a ver a live. Tem que ser. Muito obrigado por me juntar no stage. Uma vez mais. Telling lies. Não. É isso aí. Eu vejo a câmera desligou uma luz em cima. Como é que eu tenho a reparar? Agora. O meu irmão joga Warframe todos os dias. Horas. Ok. 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 É muito repetitivo. Para mim. O jogo chama-se Telling lies. Esperava que fosse da EA. Diz o Nelson. Bethesda. Zé, dá só um minuto no Discord. É que está na escala, não é? É. 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 tem literalmente uma con do Warframe, que é TenaCon, não é TenaCon, é qualquer cena assim do género. E é isso, a evolução que eu já tenho, porque este 500 é um... O jogo aconteceu e era muito mais linear, não tinha mapas abertos, eles têm mesmo um belado, conseguem ter a cena que é tipo a QuakeCon deles. Aliás, já não podemos dar QuakeCon, não é, porque não vai sair o Quake, esta anéia é a DoomCon, droga. A questão é que eu reparei, é que a Xbox One, para dar este jogo, luta para ter 30 frames. É sério? Estes jogos nunca andam muito bem. Conhece o Trove? Joga na Playstation 4, jogas a 15 frames o jogo, ou a 20, porque tem que fazer o mundo todo e é muitos players. Então, o TenoCon é em Londres, em Londres, em 6 anos, e você pode ir assistir online na Twitch, nós vamos mostrarmos um pouco mais no nosso canal. Um pouco mais. Um pouco mais. Hoje eu estou com a fã, então, o que é o problema com esse fã? O que é o TenoCon? Eu não posso dizer isso na televisão, mas, você sabe, existem formas. Mas, sim, você tem que assistir a sua página de Warframe, a sua página de Twitch, se você assistir a 30 minutos do TenoLive, você pode assistir, mas, talvez, por toda hora, porque nós temos muitas coisas. Bem, muito obrigada, Rebeca, e boa sorte com o TenoCon, em 6 anos. Obrigada. Ok, agora, nós vimos um maravilhoso detalhe. Porque o Teno é o nome dos vossos no Warframe que dão à vossa personagem. Tem os Warframes, que é o X ou o Su, do fato, e o vossa pessoa é o Teno. Chegas a meio do jogo e consegues mesmo depois que tens um poder para sair do fato. E tens super poderes e o caraca. E tens muito bem, porque foi o Genesis Noir. O Genesis Noir. Se o nome é tudo que tem no ar no título chama má atenção, não é? Mas... É o pai do Johnny Bravo, isto é a forma da cara. Este cara pode literalmente dizer I've walked all over the universe, ele literalmente pinga a andar desde o Big Bang, a passo. Jesus Christ, não é Hélène Noir, infelizmente, não é? O Hélène Noir foi daqueles jogos que saiu, eu adorei o Hélène Noir, e passado um ou dois meses soube-se a vergonha que foi as condições de trabalho dos gajos, fecharam a companhia e eu fiquei triste. Os gajos foram o meu maltratado durante o development do jogo. É, mas alguém se quiser pegar na ideia e escolhe o nome. Ou nem IP até, deve dar para comprar, digo, a Cosmic Adventure. Deve estar com a Rockstar ainda, se calhar. Eles fecharam pouco depois de lançar o jogo, Nelson. Pouco depois. E depois soubesse do escândalo que foi, as horas de trabalho e tudo. E agora andam-se a descobrir que a Rockstar também é igual, a nível de horas de trabalho. Sim, nesse remaster não precisas da companhia para fazer, né? Era a Bondi, era a Tim Bondi. E agora andam-se a vergonha com esse projeto de espagueti western inspirado espagueti western. Espagueti western. Tanto é no Texas, não é comi espalhete. Não, não é comi espalhete. Mas os gráficos da nova geração também muito espetaculares, é? O pé seja. estou a curtir o facto de ser no texas ou whatever mas não tem aquela música típica clichê mexicana ou não padres atrás de miúdos a sério zé como assim é até o tempo Jesus Christ 8k para HDR tudo eu ia dizer santa frames mas não dá para ir 20 porque um pouco mais a imagem não dá quase animações nenhuma só que são quase todos iguais é um joguinho simples é esse é aquele que é fixe para ter no switch para vocês irem à casa do ano e estarem a jogar ou menos no parsec mais para frente do tablet ou no Google Stadia né o tabletzinho Google Stadia tem uma cena boa ideia chunga os únicos telemóveis que vão poder jogar para já é os telemóveis de Google ah madafuckers para o nosso final guest tonight please join me in welcoming from Larian Studios CEO Sven Vink e lá está dependendo da quantidade de jogos que a Google vai ter no Stadia pode não valer a pena porque para o serviço normal de 10€ por mês vocês têm acesso à libraria deles que não sabemos quais jogos vão ser não vão ser todos vai começar com o Destiny e eu não sei o resto e depois podem ter aquele serviço que é já não sei quanto é que se paga que é para também terem esse serviço mas sem terem os jogos deles sem a volt mas mesmo assim têm que pagar para ter esse serviço mas e comprar os jogos pela Google para quê? para não sei se aí está pois para quê? porque é que eu vou comprar os jogos pela Google se posso comprar na Playstation? e repara a própria Xbox vai ter essa merda e vai ter... e a Playstation também assim a Xbox a nível de... e há a volta muito maior depois a Playstation está a tentar fazer um serviço cloud também não sei onde é que a Google vai encaixar sinceramente pois vocês querem criar um mail de Google novo já vai foder tudo porque aquilo vai estar ligado ao vosso mail é tipo o Google Play Store é sinceramente não sei Zés acho que vai ser mais importante pela tecnologia do que como um serviço mesmo vai ser importante chegar porque a Playstation e as Xbox fazem igual e melhor é para não sei é... ah eu quero a Switch é fixe mas não vendeu estás a ver? é é é ah vocês podem chegar em qualquer lado ok é porque estava tendo uma Switch por acaso mas fala se vai sair um modelo novo e não sei o quê não sei eles disseram que não iam trazer modelo novo nenhum para a EA ok pá pá e 3 mas amanhã vão ter uma conferência às 5 da tarde que eu vou estar no trabalho mas vou ver lá mas lá está é uma questão... é cara velho lá está é cara é cara é uma despesa desnecessária vá quando já temos PC's e VR's e Playstation e Xbox pois o problema da Switch é os jogos vocês querem jogar qualquer merda são 60€ e as promoções são muito pequenas quer jogar o Elder Scrolls Skyrim que saiu em 2009 ou em 2011 ou em 2011 que é tipo 60€ é um luxo exatamente é um luxo não sei o que tem que ser estruturado não sei o que tem que ser estruturado então nós começamos com o jogador não estou sempre a jogar pois estou trabalhando a conduzir pois estás sempre parado tens uma paragem aqui uma paragem ali e podes parar para fazer uma jogatana isso é fixe mas fomos a ver isto aqui estou streaming correr vais para você fazer isso com os jogos de Playstation e Xbox então nós começamos modificando sim jogares um Assassin's Creed no carro é ótimo mano até já hoje em dia estou com o parsec rejas um comando ligas ao telemóvel e você consegue jogar jogos PC sim se tiveres uma boa neta com o telemóvel um bom patch aí já consegues fazer isso é claro é claro posso te dar um exemplo de um momento louco que um jogador pode fazer que você realmente poderia jogar no jogo bem eu poderia dizer que vamos entrar em uma luta porque você perguntou uma pergunta que eu não quero responder e eu pego a chave lá e coloco a chave lá e coloco a chave na cabeça bem só como exemplo é só um exemplo é tudo bem estamos apenas falando estas são coisas que temos que colocar sistemas no jogo para fazer sim lá está mas eu jogo jogos tanto tempo durante o dia faço streams e jogo para mim muito mais que faço streams quando saiam normalmente não levo jogos comigo estás a ver é o oposto prefiro se calhar sentadinho no comboio abrir um palcast que é quando eu saio de casa que consigo ouvi-los não voltar em casa a abrir palcast gostava de estar na caminha no inverno os cobertores para cima a jogar Super Mario na Switch esquece lá eu me lembro que em uma das nossas primeiras reuniões nós colocamos um mapa de Baldur's Gate e a Sword Coast e perguntamos muitas perguntas tipo que tipo de história você quer fazer? onde queremos ir? quais são as melhores locações que nós queríamos colocar no jogo assim? e depois em termos do suporte de sistema o que significa em termos de história de uma história um super Mario cada classe cada personagem então se você tem a sua classe favorita e está no jogo você realmente sente que você está tomando aquele papel que você amava tanto da tabletop esses caras estão falando aqui de Baldur's Gate estou aqui há meia hora não me mostrou nada ainda eu literalmente estou aqui a pensar na nossa conversa e não estou a ouvir nada mas temos um segundo jogo que queremos falar sobre e tudo em uma nova tecnologia conhecida como papel e papel eu entendo que há um prequel de tabletop para Baldur's Gate exatamente eu vou lançar uma prequel em jogo de tabuleiro para contar uma grande história da cidade então no setembro de setembro nós lançamos a nossa próxima campanha de tabletop Baldur's Gate Descent em Nova Verna é uma campanha é uma campanha é uma campanha é uma campanha e é um prequel para Baldur's Gate 3 então se você ainda não jogou um jogo de Natal ou para o ano ou para o ano não é Nelson não é Nelson duvo chegam lá e tornam-se duvo se você quiser reencar a porta Baldur's Gate ou enviar-lhe para a malditação então vamos colocar isso na mão de jogadores não é fã é uma pergunta que podemos falar com a gente sobre o tempo de lançamento expectativa de lançamento então as pessoas estão esperando por isso para o ano e não tem que esperar um pouco mais pois Natal que vem então esse é o jogo que queremos jogar então queremos que é realmente dois anos se calhar um ano ou dois 2021 por um lado é fixe se calhar vai sim com aqueles gráficos da nova geração de malditação hamburguerzinhos bem bom Nelson eu não quero gastar dinheiro a pedir comida de fora senão me dá a vida a vitamina eu adoro comer a comida a vitamina puta de pariu por isso sempre ser o fim pois será que vai dar mais um trailer ou alguma coisa não o teu carro acabou de comer uma criança ah o chefe está morto e só o vi ah dead só o vi uma criança abalha essa está no outro só o vi uma criança abalha essa está no quarto acho que já está né vamos esperar mais uns segundos a ver se se dá um trailer final sei lá com os jogos que mostraram e sim eu aqui ao menos 10 estou cá então estes sponsors são essenciais por deixar-nos colocar este show cada ano muito obrigado e tenho que perguntar de qualquer título bem eu amo um baby elefante então definitivamente Planeta Zero e um pouco mais awkwardly então eu também quero comer coisas talvez elefantes incluídos então man-eater claro na verdade só disse Songs of Conquest porque foi o único jogo que ele se lembrou do que apresentou sim especialmente para ti se tu queres jogar os jogos mais famosos não sei o que estás a fazer a ver esta conferência não sei o que estás a fazer a ver esta conferência porque não é para isso Zés até às 9 menos 10 está a carregar pela companhia e eu vejo quando podes entrar então bem jocas até já Zés até já Zés tchau tchau